Aleluia, glórias ao nome do Senhor, você pode sentar, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3 diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tem entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu gosto muito desse texto, que a gente, a gente sempre tem que voltar aqui nesse texto, em algum momento da nossa vida, para saber que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chegar pessoas, e há tempo de outras pessoas irem. E há tempo de você viver cada momento e cada etapa da sua vida. Às vezes, a grande ansiedade, pelo menos, quando era adolescente, era de ficar adulto. Quando eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos, como eu queria virar logo um adulto. Eu achava que quando eu fosse adulto, eu poderia fazer o que eu quisesse. Aí, depois que eu virei adulto, houve vontade que eu tenho de voltar a ser adolescente. Houve vontade de voltar lá no tempo que a gente não tinha preocupação, um tempo que a gente não tinha ansiedade das coisas. Vou usar o Matheus de novo, Matheus. O tempo que a gente podia ir embora para casa para esquecer os nossos problemas, né, Matheus? Hoje a gente vai para casa para lembrar dos nossos problemas. Mas o fato é que tudo tem o seu tempo. E eu quero que você oferte hoje, lembrando que até para esse processo de ofertar e dizimar tem o seu tempo. Você tem que lembrar que quando você está aqui, que você vai ofertar e vai dizimar, é porque chegou o tempo de você colher o que você plantou. Se você está diante do Senhor e pode ofertar e pode dizimar, é porque Ele te deu condições para você trabalhar, te deu saúde, abriu portas, permitiu você fazer negócios, permitiu você... Está trabalhando onde você está trabalhando hoje. Ah, mas é pouco, não está sendo suficiente. É melhor você agradecer e ser grato com o que você tem. Com aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida. Do que ficar lastimando e reclamando pelo que não tem. É melhor você viver o tempo e dizer, olha Senhor, se o tempo é esse, então amém. Se hoje eu como uma fatia do bolo, amém. Pode chegar o dia que você vai dar uma fatia de bolo para alguém, para outra pessoa, abençoar. E nós que servimos ao Senhor, temos que estar preparados para estar dos dois lados. Do lado daqueles que estão abençoando e em alguns momentos da vida, também do lado de quem é abençoado. Porque às vezes, a gente precisa entender que a gente precisa estar deste lado de cá. Aprender a ser abençoado. De que alguém use de bondade e misericórdia com a gente. Faz parte. Por isso que a Bíblia fala, para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. E quem está aqui em cima e acha que nunca vai desmoronar, a Bíblia fala, olha você que acha que está de pé, tome cuidado. Porque pode chegar um momento que você não vai estar de pé. Então, se você puder estender a mão, estenda a mão. Porque vai chegar um dia que pode ser que alguém precise estender a mão para você. Para tudo tem um tempo debaixo do céu. E a gente tem que saber viver a cada momento. E a cada instante e cada etapa das nossas vidas. Então, eu convido você que trouxe seu dízimo e sua oferta. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta. Sorria. Alegre-se. Olha, a paz é o poder. Eu ofertaram aí. Que bênção. Oh, aleluia. Que tem uns aí ansiosos. Pode dizer, eu quero ofertar. E eu declaro em nome de Jesus para você. Portas vão se abrir. E você vai sorrir. E você vai cantar. E você vai celebrar. Você vai ofertar com alegria na presença do Senhor. Dizendo, esse é o tempo que Deus está abrindo portas. Esse é o tempo que eu estou vivendo o renovo de Deus. Esse é o tempo que eu estou experimentando o agir e o fluir de Deus novamente na minha vida. Amém. Quero convidar você que trouxe seu dízimo e sua oferta. Pegue seu dízimo e pegue seu envelope. Coloque aí a sua oferta. Levante a sua oferta ao Senhor. Deixa eu orar por você. E logo em seguida da oração, você já pode vir aqui à frente. Trazer a oferta. Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, o povo de Deus. Senhor, aqueles que têm entendido. Que diz-me a oferta. Senhor, não é obrigação. Não é uma troca. Não é uma poupança. Não é um investimento. Senhor, é uma adoração. Porque aqueles que podem ofertar. Porque aqueles que podem estar ofertando. Aqueles que podem estar dizimando. Foi porque o Senhor os abençoou de alguma maneira. Que eles puderam trabalhar. Uma porta se abriu. E conseguiram trabalhar. E com a força do seu trabalho. Conforme a Escritura diz. Que o prazer do homem é poder desfrutar a sua vida, Senhor. Do fruto do seu salário. Do fruto do seu trabalho. Que ele possa regozijar-se, Senhor. Com a sua casa. Regozijar-se com a sua família. Senhor, tendo o alimento na mesa. Tendo a roupa para vestir. Tendo, Senhor, a condição para calçar. Tendo um teto para morar. E a Bíblia diz. Se tivermos isso. Que estejamos satisfeitos. Porque nossa alegria é o Senhor. Porque o nosso prazer é o Senhor. Senhor, nós adoramos. Te bendizemos. Porque a nossa alegria é o Senhor. Mas nós alegramos pelas provisões. E pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Por isso nós te bendizemos. Por isso nós ofertamos. Diante da tua presença. E aqueles, ó Pai, que hoje. Estão pensando assim. Mas hoje eu não tenho condições de ofertar. Hoje eu não tenho condições de dizimar. Senhor, que as portas se abram. Que esse irmão e essa irmã possam sorrir. E dizer. Eu recebo e tomo posse. Porque eu já sou abençoada. Já sou abençoada em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. E em Cristo Jesus. Portas se abrem. Em Cristo Jesus. Negócios são fechados. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pode vir e trazer sua fé. Em nome de Jesus.